O que é o Mercado da Bola? 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 O Mercado da Bola? O Santos tem grandes chances sim de brigar por título, de bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo Que são times hoje que estão dominando o cenário nacional do futebol brasileiro Por conta dos seus altos investimentos, digamos assim Então eu acho que para o Santos trazer um jogador do nível que é o Adriano, jogador que já passou por Barcelona, que já rodou a Europa Seria muito bom porque é um jogador de qualidade que chega, é um jogador que vai chegar sem custo, até porque ele está livre no mercado O Santos só iria ter que arcar com os salários do jogador, então eu acho que isso seria muito importante O Santos está disposto a pagar 400 mil reais por mês para o Adriano, ele já tem 34 anos, então eu acho que o Adriano ainda roda em uns bons 4, 5 anos ainda jogando futebol Então eu acho que para o Santos seria sim uma boa contratação, o Adriano como eu disse está livre no mercado E se o Santos não agir logo, o Santos pode ganhar forte concorrência pelo Adriano, até porque o São Paulo já tinha um interesse ali também em contratar o Adriano E eu acho que o Santos, se tiver interesse mesmo e se quiser contratar esse jogador, tem que agir rápido, tem que falar com o empresário, tem que falar com o jogador Porque é um jogador de altíssima qualidade, livre no mercado, mano, ele já demonstrou o interesse em voltar para o futebol brasileiro Até porque, como eu disse, ele já está com 34 anos, está meio que no final da carreira de jogador de futebol já Como eu disse, ele pode render ainda mais uns 4, 5 anos, se ele tiver força de vontade, se ele quiser continuar jogando futebol E eu acho que o Santos ganharia um excelente reforço ali na sua lateral e pararia de ter dor de cabeça aí com essa lateral Que é o grande problema do Santos aí nos últimos anos, desde a saída do Zeca lá, que era o jogador titular absoluto da equipe do Santos O vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para estar ajudando no nosso crescimento, na nossa divulgação Se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo